Vamos lá, gente. Já estou indo com o Alexandre Mendonça. O Alexandre Mendonça vai trazer detalhes para a gente sobre a volta às aulas presenciais. Hoje começam as aulas 100% presenciais aqui em Santa Catarina. E o Alexandre Mendonça está com o secretário estadual da Educação. Oi, Ale. Muito bom dia para você. Muito bom dia para você também, Márcia. Bom dia a todos que estão acompanhando este retorno às aulas aqui em todo o estado de Santa Catarina. Nós estamos nesse momento aqui ao vivo da escola Dom Jaime Câmara, que fica aqui no Ribeirão da Ilha, no sul da ilha. Nós acompanhamos agora aqui a entrada. Centenas de alunos entraram e a entrada aqui foi um pouco diferente também. Foi através de chamada. Primeiro, cada turma era chamada separadamente. Depois, os alunos também eram chamados separadamente para que cada um pudesse entrar, passar álcool gel, conferir o seu nome e entrar na sala de aula. Cada um tendo a sua carteira exclusiva, com o seu nome, né? Para todo mundo já ficar, passar os próximos dias sempre no mesmo local. Eu vou conversar agora com o Luiz Fernando Vampiro. Luiz Fernando Cardoso aqui, Vampiro, que é o nosso secretário estadual de Educação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia com a Márcia Dutra. Secretário, as diferenças, as principais diferenças nesse retorno às aulas agora, quais são? Perfeito. Bom dia a todos. Acredito que a presença 100% de alunos dentro das unidades escolares, eu acredito que seja um grande diferencial. Tinham alunos que não viam o seu colega de turma há mais de dois anos, né? Então, isso é super importante. A escola não só a parte de conhecimento cognitiva, mas também uma rede de proteção social. Escola, mesmo dentro desse momento pandêmico, é um local seguro e adequado para que seus filhos estejam. O nosso grande objetivo nesse momento é conseguir inibir e barrar o êxito e evasão escolar, colocando uma escola moderna, ou seja, um reposicionamento na infraestrutura e também novos equipamentos. Esse é o objetivo fundamental desse novo início do ano letivo 2022. Agora, aqui, por exemplo, a questão do distanciamento social não foi necessária, né? As carteiras vão ficar com a mesma lotação dentro de sala de aula. Perfeito. Nós temos no refeitório o distanciamento, mas dentro da unidade escolar, dentro da sala de aula, na verdade, não tem mais o distanciamento. Nós temos uma ventilação cruzada, que é algo que o CREA nos auxiliou, condicionadores ligados, portas e janelas abertas, no sentido de uma melhor circulação, mais segurança nesse sentido. Por isso que é super importante esse momento, é um momento desafiador para a educação catarinense, mas nós entendemos e entendemos que chegou a hora de alunos e profissionais de educação estarem emanados dentro de uma educação de qualidade, dentro desse momento super importante, né? Secretário, outra coisa, a questão de monitoramento, por exemplo, de alguns casos que venham a acontecer, por exemplo, com professores, com alunos, como é que vai ser tratada essa questão? Pergunta super importante. No ano 2021, nós conseguimos constituir um BI COVID, ou seja, é um monitoramento que é feito dentro da Secretaria de Estado de Educação, onde qualquer escola, como essa Dom Jaime, um professor afastado, algo nesse sentido, ele é comunicado a esse sistema tecnológico, onde nos dá, obviamente, se tem um contaminado, mais de um afastado, de que forma tem, e aí o diretor da unidade escolar já sabe todo o regramento, tem que chamar vigilância pediológica, ver se faz isolamento de uma área, de uma turma, de um grupo, enfim, tem todo um regramento, que não é só da escola pública, da escola privada também, houve a união de todos nesse sentido, o GT de trabalho compõe 14 entidades, Ministério Público, Tribunal de Contas, FECAM, DIME, no sentido de que a educação catarinense, ela tem que se unir, e esse foi o propósito, independentemente da rede que for. Maravilha. Secretário Luiz Fernando Cardoso, do Estado aqui de Santa Catarina, mostrando, então, ao vivo, aqui, direto da escola Dom Jaime Câmara, esse retorno à sala de aula que está acontecendo em todo o Estado. A gente tem mais ou menos uma prévia, assim, de quantos alunos estão participando desse retorno agora em todo o Estado? Mais de meio milhão de reais de alunos em mais de 1.064 escolas de Santa Catarina, nos 295 municípios de Santa Catarina. É a rede com maior capilaridade, são quase 40 mil profissionais da educação que estarão hoje, a partir de hoje, se dedicando aos alunos, né? Há, efetivamente, uma rede muito grande, extensa, mas é uma rede unida, e nós entendemos que precisamos e entendemos que esse momento de estar todos juntos dentro da unidade escolar chegaria, e chegou a partir de hoje. Maravilha. E toda a cobertura, né, desse retorno às salas de aula em todo o Estado, a gente acompanha ainda durante a nossa programação. Tá certo, Márcia? Volto contigo no estúdio.